O CIRCULO BRILHANTE 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 Ele nunca vai nos achar debaixo das árvores Boa ideia, cabeça de outro Petrúcio, eu vi uma coisa Não pode esperar Não, sim, Petrúcio Boa ideia, Petrúcio, vamos lá Como assim boa ideia, Littlefoot? Isso aqui parece assustador E estreito Exatamente, é estreito demais para o garra vermelho Petrúcio, parem de nos atrasar Foi por pouco Estamos salvos, por enquanto Esse por enquanto pode terminar antes que imaginamos Não, sim, Petrúcio Acho que eles não conseguem nos ver aqui Mas eles são ótimos varejadores Ficaremos bem enquanto ficarmos juntos Tá bom, juntos Pra que eles nos devorem juntos? Onde será que eles estão agora? Eu vou ver Cuidado Terramente! Pessoal, cadê vocês? Pode dizer isso outra vez Cadê o dentuço, pessoal? Ué! Também não estou vendo a pata saura Dentuço! Pata saura! Aqui em cima! O que estão fazendo aí em cima? Vocês estão bem? Eu acho que sim E aí, com vocês está tudo bem? Um pouquinho atordoados por causa do Terrameste, mas estamos bem Acho que despistamos o Tud Que ótimo! Só que nós estamos aqui E não temos como descer Não, não, não Tem que haver um jeito de vocês saírem daí Claro, sempre tem um jeito A menos que esse seja o único jeito Não se preocupem, vamos resolver isso Eu não gosto de ficar em lugar muito alto Não, não, não Até que eu acho bem legal Além disso, nossos amigos vão nos ajudar Não, não, não Ele não está nos devorando? Ele está preso nas pedras Estaremos seguros enquanto estivermos longe das garras dele E dos dentes Aqui não tem muito espaço pra nós E Tud E os dentes do Tud Ai, eu não gosto de ficar perto de um dente afiado Bom, perto de um dente malvado e faminto Eu pensei que estivéssemos vindo por aqui Aquele Terramesh bobo e feio mudou tudo O Terramesh também nos ajudou a escapar do Tud Tudo tem um lado bom e um lado ruim Mas às vezes... O que é ruim é muito bom Hum... Ah, não, de novo Ah, vamos sair daqui Vamos sair daqui Estamos voltando por onde viemos Isso que está atrás de nós é pior Vamos! Não chegue muito na beirada O que foi que ele disse? Ah... Ele me chamou de baixinho O que ele disse agora? Ele não acredita que nós somos amigos Olhem, voltamos de onde viemos Ótimo, estamos andando em círculo Que ótimo Mas Deltu e Patassauro não estão aqui Então não voltamos Não, não voltamos sem eles Mas não temos como chegar até eles Não sei como vamos ajudar Nem eu Mas vamos descobrir Aquele penhasco que leva em direção a eles Pode nos ajudar Então vamos lá Eu sei que eu não deveria Mas eu gostaria de poder ajudá-lo Se ajudarmos, ele vai nos devorar Ele é um dente afiado É isso que eles fazem Você também é um dente afiado E você não faz esse tipo de coisa Ah... Ah... Parece que ele está ferido É... As pedras estão em cima da cauda dele Ah... 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 Venha pra cá, tente se acalmar E se ficarmos presos aqui Aquele malvado é te assustar É muito grande pra enfrentar Tudo vai ficar bem Pois os amigos vão chegar Não fique assim, você verá Tudo se resolverá Se resolverá Aqui, aquelas raízes e gales O carro vermelho não tem como passar O carro vermelho não tem como passar O carro vermelho não tem como passar Fiquei muito preocupado com você Sabia disso? Me desculpe Mas quando eu vi o Skrish derrubando aquelas árvores Eu tive uma ideia Isso não é um bom motivo pra ser devorado Podemos usar as árvores para salvar o Dentuço e a Patassaura Isso ainda não é um bom motivo pra ser devorado Tomara que eles cheguem aqui logo Ele está te chamando de baixinho de novo? É E ele não acredita que nossos amigos vão nos salvar Mas eles são nossos amigos Não é pra isso que servem os amigos? Eu acho que no Vale Encantado, não Eu não sou baixinho Por isso o Petrúcio não gosta de aventuras Não gosto de aventuras Não, não Gosto, não, não Gosto, não E bem que eu poderia estar Bem longe desse lugar Por favor, seja valente Nós temos amigos pra salvar Faria o mesmo por você É, pode crer Venham comigo Pois eu sei Um bom caminho pra pegar E os amigos encontrar E os salvar Nessa aventura vamos já E os amigos resgatar Não sabemos como vamos fazer Mas a nossa aventura vai nos dizer Mas eu não quero aventura Eu não quero Olha, as árvores amaranhadas nos trouxeram teu penhasco Bom trabalho, Ruby Não me agradeça Ainda temos que salvar Patassauro e Dentusso Eu lamento você está com dor Mas não lamento por você não conseguir nos alcançar e nos devorar Ele disse que eu sou baixinho E está certo Se ele se soltar, eu sou pequeno demais pra nos proteger Ou pra achar uma saída daqui Sou pequeno demais pra qualquer coisa Você está triste porque é pequeno Mas é apenas o lado ruim Hoje você foi muito grande por dentro Para me fazer sentir segura Pois sim, pois sim Oi E aí, vocês estão bem? Agora estou Atrás de você, estou vendo o Ted Ted! Ted! Não se preocupe Ele não pode nos fazer mal Talvez seja um Ted diferente Ele não consegue nos alcançar Está preso Tá, mas eu vou ficar longe Por precaução É, nós vamos salvar vocês Também por precaução Aquela ali é de fora Cheguem pra trás Por que não? Eles podem passar pela árvore Olha, mostramos a Ted quem é grande Nossos amigos podem ser menores que o Garra Vermelha Mas eles sempre nos ajudam Porque eles são grandes por dentro Tentoso, o que está fazendo? Sendo um grande dente afiado Tentoso, o que está fazendo? De nada. Conseguimos. Ah, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês todos. Estou sim. Eu acho que vamos ficar muito mais felizes quando estivermos bem longe daqui. Em casa. Carra vermelha! Rápido! Carra vermelha! Esquente perto! Tente perto! Vamos! Vamos! Ah! 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 Foram embora Eu pensei que o Tud e o Garro Vermelho fossem nos pegar Eu também Foi por aqui que nós viemos Nós passamos por ali Os menores primeiro Sou eu É, é, é É, é, é